Fala, fala pessoal, beleza? Eu sou o Vitor da Trading com Dados e é com muita satisfação que eu anuncio aí pra vocês a retomada do nosso podcast, o Trading Cash, onde a gente tenta unir assuntos de programação, estatística, matemática aplicados ao mercado financeiro, finanças quantitativas. Esse é o propósito pelo qual o nosso podcast foi criado e que a gente gravou vários episódios até então, mais ou menos ali no começo da pandemia, quando aconteceu esse fenômeno global aí, afetou todas as nossas vidas e mudou todos os nossos planejamentos que a gente tinha. Com a gente não foi diferente, o nosso podcast ficou ausente aí uns 3, 4 meses sem episódio, bastante gente perguntou o que aconteceu, basicamente foi que a pandemia afetou tudo aqui. A gente conseguiu, nesse tempo, fazer outras coisas, fazer cursos, workshops, fazer lives, mas o pessoal sentia bastante falta do nosso podcast porque é uma maneira muito bacana de ouvir, de aprender, né? Enquanto você tá fazendo outra coisa, você consegue ouvir aí sobre uma coisa que você gosta. Um tema que o pessoal sempre perguntava e sempre tocava no assunto, qualquer que fosse o curso ou workshop que a gente estivesse fazendo, era o assunto do long and short, de pairs trading com a integração, e aí resolvemos trazer esse tema, mas obviamente que não sou especialista nisso, nós aqui estamos longe de ser especialistas nisso, resolvi trazer um convidado mais que especial aqui para o nosso podcast. Esse cara, ele tá movimentando bastante o Twitter já há algum tempo em termos de finanças quantitativas, tá angariando aí uma comunidade de pessoas que são verdadeiros aficionados nessa área e que querem desenvolver novas aplicações, novos algoritmos e tal. Comigo não foi diferente, ele entrou em contato comigo há um tempo, a gente acabou conversando no WhatsApp, conversando bastante, acabamos ficando amigos. Ele tem um grupo no WhatsApp onde a gente fomenta essas discussões, um grupo muito, muito movimentado, né? Com pessoas que são experts, especialistas nessa área. E esse cara é o Wagner Duarte, que eu trago aqui para vocês como nosso convidado. Wagner é analista de sistemas já há um tempo, e ele é uma pessoa que ele traz isso para a vida dele. Ele aplicou essas técnicas, ele vem estudando essas técnicas já há um tempo, tentando implementar, aplicar na vida dele, colhendo alguns resultados. E eu achei bacana porque ele é uma pessoa que ele vive isso, né? Então, longe daquela teoria excessiva, tal, de fórmulas, tal, mas ele sabe disso, né? Ele estudou, tem aplicado, e eu acho que ninguém melhor do que ele para estar aqui falando para a gente um pouco sobre isso, né? Como esse podcast é um podcast introdutório, a gente não tem a intenção aqui de encher vocês com fórmulas e excesso de teoria, a gente quer realmente trazer a nossa experiência na nossa vida e mostrar para vocês como isso pode... Primeiro, mostrar o que é isso, né? E como essas técnicas podem ser utilizadas para aumentar o seu rendimento, reduzir o seu risco aí nas suas operações no mercado financeiro. Então, primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Wagner. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, primeiro de muitos, né? Que a gente vai falar sobre isso. E eu já te deixo aí o espaço aberto para falar sobre você e falar mais da sua vida, da sua carreira, das suas operações no mercado financeiro. Então, cara, pode se apresentar aí para o pessoal e falar quem que é o Wagner. Obrigado, Vitor. Que honra, cara. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Acompanhei seu podcast por algum tempo. Foi através dele que eu entrei em contato, me aproximei e a gente começou esse contato aí. Então, é um prazer, é uma honra participar do podcast. Eu sou Wagner Duarte, tenho formação acadêmica no mercado de tecnologia. Eu sou analista programador. Estou 14 anos profissional nessa área de análise e programação de sistemas. E tenho MBA, pós-graduação, em sistemas de gestão. Então, a minha carreira foi basicamente na área de exatas, na área de tecnologia e sistema. Mas eu também me interesso, sempre me interessei por investimento. Então, minha... Vamos dizer, meu contato com o mercado financeiro tem alguns anos, uns três anos que eu comecei a estudar, me interessar na prática ali. Comecei estudando a parte gráfica, análise gráfica, análise técnica. Mas fui caminhando para a área mais de análise fundamentalista, investimento a longo prazo, carteira de ações para muitos anos. E uma forma mais segura ali de investir. Então, eu via mais segurança nessa área de investimentos para longo prazo. mais gosto da área técnica, análise técnica, não deixei de gostar. Só que eu sempre encarei como algo de especulação no mercado. Um trading, uma operação curta. Então, análise técnica, gráfica, eu sempre vi como especulação. O que eu não acho ruim, não acho errado. A gente até vai falar sobre isso. Mas o que exige especialização, né? Não é tão fácil o pessoal falar, ah, você vai ganhar 10% num dia, três. E é tudo muito simples. Na verdade, quando as pessoas falam que isso é simples, falam que é fácil ganhar dinheiro, rápido, de forma simples, tomem cuidado. Tomem cuidado, porque não é, de forma alguma, né? É perigoso, é arriscado. E todo tipo de investimento tem risco. Então, eu comecei sempre indo para a área mais conservadora de investimento. Mas sempre lendo, buscando livros, pessoas com boa informação para entender melhor e aí sim escolher meu risco, né? E, eventualmente, você foi indo para a área de finanças quantitativas, né? Você gostou mais da parte fundamentalista. E se parece bastante com a minha história, na verdade. Porque eu também, eu me considerava um investidor buy and hold até algum tempo atrás, quando eu também comecei essa iniciativa aí de aprender sobre finanças quantitativas. E estamos aqui. Então, parece realmente ser um caminho bem comum, né? Que os investidores fazem. Exato. Comecei a focar mais em investimento de longo prazo, buy and hold, mas com o meu olhar de quem, vamos dizer, a vida inteira no mercado trabalhou com tecnologia exatas, né? A parte de análise de dados, análise matemática, estatística. Então, esse olhar de exatas, vamos dizer, que eu cresci nessa área, foi um olhar que fazia muito sentido para mim. Então, à medida que eu comecei a ver que a Bolsa de Valores, ela tem muita análise de dados, tem muita estatística, muita matemática, aí foi onde eu me encontrei ainda mais, né? Ainda mais. Então, o início... O início com análise gráfica, mas foi onde eu fui começando a me interessar, depois na análise fundamentalista, investimento a longo prazo, nesse lado, e depois eu fui me aprofundando e me interessando mais em análise de dados, estatísticas, ferramentas. Então, até para uma análise fundamentalista minha, hoje, da minha carteira, eu estou sempre rodando alguma fórmula de otimização de portfólio, alguma coisa que me mostre a correlação dos ativos para minimizar o meu risco, né? Como sempre mitigar risco, sempre otimizar o lucro, como a ferramenta, tecnologia, mais matemática, mais ciência, pode ajudar, otimizar. E aí, minimizando o risco, conhecendo o risco, calculando isso, é muito melhor você investir, né? E aí eu fui indo para esse mundo do quanti, de análise... Eu queria aproveitar isso que você está falando e já fazer um aponte com o nosso próximo tópico, né? Você está falando aí que você tem esse perfil mais tecnológico, você gosta de programação, e com isso você começou a identificar alguma coisa que poderia te ajudar no mercado financeiro. Então, você saiu da parte mais fundamentalista, você começou a observar que talvez aquele seu conhecimento em tecnologia e programação poderia te ajudar. E aí foi, eventualmente, assim que você caiu no campo das finanças quantitativas. Eu acho que esse processo de transição é muito importante para a gente exemplificar, trazer para quem está em casa, porque é um fenômeno que a gente vê hoje acontecendo no Brasil, obviamente, que está tendo cada vez mais procura pelo mundo quanti, pelo mundo das finanças quantitativas, mas a gente trazer para as pessoas que isso é um fenômeno natural. E por que isso? Porque, eventualmente, as pessoas, até que tem esse perfil, né? Mas, vamos dizer, mais cartesiano, que procuram por números, padrões e tal, elas começam a identificar que elas conseguem usar seu conhecimento em técnicas de programação e tal, estatística, para ajudar no mercado financeiro. A gente tem alguns investidores aí na história, grandes nomes que fizeram esse tipo de transição, que fizeram esse tipo de procura, e eles tiveram bons resultados. E antes da gente começar a se aprofundar no tópico desse podcast, da gente falar do Paris Trading e da cointegração, eu acho importante a gente trazer história de pelo menos um desses caras para mostrar que é possível fazer isso, é possível usar matemática, estatística, dados para encontrar padrões, e com esses padrões aumentar a sua rentabilidade e reduzir o seu risco, sem necessariamente fazer algo mirabolante. E aí a gente precisa separar o joio do trigo, né? Que nem o Wagner estava falando. Tem aqueles caras que falam, né? Ficam fazendo promessas mirabolantes de ganhar 3% por semana e tal. Isso daí, né? Cara, é um absurdo, é mentira, isso não existe, tá? E a gente não está fazendo isso aqui. A gente não está falando que a gente vai especular para ter ganhos mirabolantes. Não é isso. A gente está usando evidências, está usando dados para reduzir nosso risco e, eventualmente, se possível, aumentar a nossa rentabilidade sem querer prometer nada mirabolante. E, nesse sentido, aí, Wagner, eu já deixo a bola com você mais uma vez para trazer aí um nome que se admira, talvez um grande investidor que fez isso, deu certo, e a gente pode usar o case dele como referência. É verdade. Tem a história do Jesse Livermore que eu vinha falando com você. ele viveu no século XX, tá? Ele nasceu em 1877 e foi um notável investidor, mas também especulador do mercado. Para vocês terem uma base de quanto ele ganhava, o que ele se tornou como um especulador, por volta em Nova York, por volta de 1929, ele chegou a 100 milhões de dólares, que hoje seriam muitos bilhões e estava entre os homens mais ricos do mundo na época. E a história dele é muito interessante de como ele começou, porque ele era com 14 anos de idade. Ele foi trabalhar numa casa de aposta. Antigamente, nos Estados Unidos, existiam casas de aposta. Hoje em dia, é proibido e tal. Mas existiam as bucket shops. E aí eles apostavam, é como se especulasse o que é ação, as ações, as commodities iam alternar de preço no futuro. Então, as casas de apostas apostavam como se fosse um mercado paralelo de ações. Eles apostavam como que as ações iam performar, as commodities e alguns ativos. E ele trabalhando com 14 anos de idade na casa de aposta, ele era um assistente. Ele anotava preços, ele ficava anotando os preços no quadro, para o pessoal. E aí vinham os investidores, ele estava ali sempre anotando o preço, sempre auxiliando as pessoas que apostavam. Só que com 14 anos, mas uma mente muito bem afiada, ele começou a perceber que muita gente ganhava ali por causa de alguns padrões. Quando o preço chegava em alguns limites, tinha dificuldade para mudar, para superar. Quando preços, alguns padrões mostravam que aquele preço revertia muito rápido. Então, ele começou a analisar padrões de preço, ele estava ali na ponta, anotando as informações toda hora, e analisar como que os players se comportavam, como que as pessoas, os apostadores reagiam à mudança. Então, vamos dizer que ele estava ali na frente, tendo informação ali bem rápido, e sabia usar. Ele conseguiu ver padrões, ver maneiras ali que ele podia se tomar alguma vantagem, ou ter alguma operação vantajosa, lucrativa. E ele começou a apostar. Mesmo o menino, mesmo trabalhando ali, ele apostava. E em algum tempo ele começou a ganhar muito dinheiro naquela casa, foi expulso, foi proibido de trabalhar. Ele ganhou tanto dinheiro que ele foi expulso do lugar, né? Foi expulso, tanto banido do emprego dele, quanto banido para a aposta, porque ele ganhava muito. Era como quebrar a banca, né? E ele ia para outra casa de aposta, outro bucket shop, e também ganhava muito. Aí, daqui a pouco, ele viu que aquilo estava pequeno, ele não conseguia mais nem operar ali, o pessoal não deixava. Ele foi para Wall Street, né? O que eu acho interessante da história dele, é que ele não é um personagem que nasceu no mercado financeiro. Ele não fez a fortuna dele, originalmente, no mercado financeiro. Ele era um apostador, né? Ele vivia de aposta. E graças à inteligência dele, que era muito aguçada, mesmo novo, ele sabia o que estava fazendo, mesmo sem embasamento teórico, de matemática, estatística, o que quer que seja, ele conseguia identificar aqueles padrões. E com aquilo, ele conseguiu ganhar muito dinheiro. E ele tinha convicção que ele era um apostador. Então, tem muita gente que chegava em Wall Street, né? E se achava um investidor, mas agia como um apostador, vamos dizer, sem saber ou sem os cuidados. Ele, sabendo que era um apostador, ele sabia, eu vou arriscar muito, mas eu vou poder perder só isso aqui que eu estou arriscando. Então, ele separava uma aposta de um investimento. Então, ele agia como um apostador profissional, né? Então, tem um insight interessante aí. Tem um insight bacana. A especulação em si, né? Ela não é algo errado, você especular. Mas desde que você saiba o que você está fazendo e você crie mecanismos para reduzir o seu risco. Então, se você for especular, né? Aí você pensa como o Jesse Livermore. Eu não vou colocar tudo na minha especulação. Eu vou fazer de tal forma que, se eu perder naquele caso, a minha perda vai ser mínima. Simples, mas para ele funcionou muito bem. E ser um especialista naquilo, né? Ter técnicas, ter... Se especializar naquilo, né? Às vezes a gente vê hoje em dia pessoas entrando no mercado. Ah, vou fazer day trading, ganhar muito. Começa a colocar dinheiro e perder e tal. Mas não se especializou. Eles estão indo para uma ferramenta de especulação de alta complexidade, alto risco. Não se especializou, não se preparou e acha que vai jogar, vai apostar e vai ganhar. E acha que vai entrar e quando ele entrar, ele já vai ganhar. Ele nem estudou, nem se preparou, nem teve experiência, né? Exato. Eu diria que é um ramo que tem seus méritos, né? Não dá para falar que trading é ruim, mas é avançado. Então, a pessoa começar do avançado, ela tende a perder, né? Tem que começar do básico. Perfeito. Essa entendida que é um investimento, os riscos. E avançar, evoluir nisso, né? Se desenvolver. Então, o Livermore, isso que você falou também me traz uma... Me recorda, né? O ensinamento do Benjamin Graham. Benjamin Graham, até para o pessoal aí que está ouvindo, conhecer, alguns talvez não conheçam, ele foi professor do Warren Buffett. Ele viveu em 1930, foi investidor de fundo, foi professor da universidade, foi professor universitário do Warren Buffett, e ensinou muito para o Warren Buffett. O Warren Buffett dedicava ali muito do conhecimento ao, atribui ao professor Benjamin Graham. Ele é autor do livro O Investidor Inteligente. Perfeito. É um livro muito recomendado no mercado. Sim, sim. Então, o Benjamin Graham, ele ensinava aqui é o seguinte, você encarar o mercado como um investidor é o que te torna diferente dos outros. Mas você saber especular não é ruim. O que você tem que saber é diferenciar quando você investe de quando você especula. Ele até dizia que ele abriria, né? Conta em outro banco, outra corretora. Então, onde ele tem a carteira dele, que é buy and hold, ele é um investidor. O banco, a corretora, que ele tem dinheiro para especular, girar, fazer movimentos curtos, é outro, ele separa aquele banco, aquela corretora. Então, vamos dizer, o pai do investimento buy and hold, do que a gente conhece hoje como buy and hold, ensinou o Warren Buffett, ele já dizia que especular é algo que pode ser proveituoso, mas de forma inteligente e separando aquilo do seu investimento. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Desde que você saiba o que esteja fazendo, separando o dinheiro para que ele não se misture, e usando as estratégias corretas. É bacana você falar isso. Retomando um pouco do que o Jesse Livermore fazia, eu acho que, no caso dele, obviamente, eu estou fazendo aqui uma afirmação muito, muito simplista, eu estou resumindo, mas eu acho que o sucesso dele foi muito pela capacidade que ele tinha de usar os dados, usar as informações que ele tinha de mercado, que estavam na frente dele, e usar a inteligência dele para detectar os padrões. Mas, obviamente, eu acho que, não sei assim da formação dele, mas eu acho que ele não era um cara especialista em matemática, nem estatística, nem nada. Mas, com o que ele sabia, ele conseguia detectar os padrões que estavam acontecendo, e era com base naquilo que ele fazia, as suas operações, o seu trading, de fato, assim que ele especulava, e dava certo. E aí, pegando essa característica dele, e já fazendo um aponte para o nosso próximo tópico, que, na verdade, a gente vai já andar aí mais de 100 anos, a gente pega a vida do Jesse Livermore, meio que vai fazendo um salto no futuro para pegar a nossa época hoje. Ele viveu até 1940. Então, dessa época, até qual ano a gente vai agora? Ah, eu acho que... Eu estava pensando em falar década de 70, década de 80, porque qual é o meu ponto? O século XX foi marcado por muitas transformações, principalmente na parte de ferramenta. O ferramental de computação no século XX se desenvolveu muito. E aí você tem ali, no final do século XX, máquinas bem poderosas, que antes não existiam na humanidade, em termos computacionais, que deram uma nova capacidade de operação para o ser humano. E aí, na década de 70, década de 80, a gente começa a ver já investidores se utilizando dessa capacidade computacional para implementar algoritmos bastante complexos. Eu queria falar com você justamente sobre isso, que eu sei que você sabe um pouco ali do que aconteceu. Acho que no Morgan Stanley, na década de 80, mais ou menos, que foi o começo, talvez, do que a gente chama hoje de quantitativo. Foi o pessoal que começou a pegar essas evidências e pegar essa capacidade de reconhecer padrões, eles começaram a implementar isso no computador, nessa infraestrutura computacional. E o negócio começou a dar certo. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa história, que tem um cara que ficou bastante famoso com isso. Essa fase da história é fundamental para a gente falar tanto de computação quanto de mercado financeiro voltado para o quant, né? Foi quando a computação surgiu, os computadores pessoais, na década de 80. Então, ali, a gente tem um personagem que começou a dar um olhar para o mercado financeiro de uma forma mais científica, né? Uma visão mais científica. Então, ele reuniu... Em uma organização que você citou, por exemplo, teve o Nunes e o Tartaglia, né? Acho que ele era italiano, né? Com esse nome, deve ser italiano. Ah, deve ser. Tartaglia. Ele reuniu uma equipe de matemáticos, físicos, cientistas e pessoas da computação, cientistas da computação, buscando um viés totalmente científico e de exatas, né? Bem fundamentado na matemática. para elaborar estratégias que o computador ia desenvolver algoritmos e cálculos e ia operar. Ele foi... O Nunes e o Tartaglia é atribuído a ele as primeiras operações de pair trading, que é long short, que a gente vai se aprofundar daqui a pouco, e também de quantitativo, né? Finanças quantitativas. E nessa época da década de 80, teve o Jim Simons, que também foi uma figura aí... Da renaissance, né? Finanças quantitativas. O fundo dele, na história da humanidade, é o fundo mais rentável até hoje. Mais rentável. Ele também juntou as melhores cabeças do campo da ciência, matemáticos, físicos, tudo PHD, né? Não tinha nenhum estagiário ali praticamente, só PHD, e colocou para montar fórmulas e buscar dentro de operações matemáticas, estatísticas, avançadas, o computador, para operar tudo isso aí, trazer, buscar simetrias no mercado, buscar estratégias para operações. É onde a gente... Bacana. Bacana. Você já falou uns termos aí que eu acho que são chave, né? Para a nossa próxima etapa aqui da conversa, que a gente vai começar, então... Fizemos essa grande retrospectiva histórica, trazendo agora para, mais ou menos, para o nosso dia de hoje. E eu queria falar mais um pouco sobre os quantes, né? O que é que é isso? A gente falou aqui que no final do século XX, graças a esse poder computacional aumentado e o embasamento teórico que já se possuía, o pessoal começou a implementar essas técnicas no mercado financeiro e começou a ter bons resultados, né? E aí o Wagner deu alguns exemplos, genomes, que a gente vai entrar mais em detalhe. Mas aí, basicamente, pessoal, os quantes, né? Que são os profissionais que fazem isso, basicamente eles vão seguir um processo, né? uma metodologia de raciocínio que parece bastante com os cientistas, né? Os cientistas, eles precisam criar teorias sobre algo, sobre algum objeto que eles estão estudando. No caso aqui, eles estão estudando ativos de mercado financeiro, então, os quantes, eles vão estudar esses ativos. Eles criam essas teorias para saber como esses ativos vão se comportar, dadas determinadas premissas, determinadas circunstâncias, e eles vão testar essas teorias, né? Eles vão avaliar se aquelas teorias são válidas se realmente elas funcionam. E aí eles fazem esses testes e depois eles escolhem quais são as técnicas que funcionam ou não funcionam, etc. E aí, nesse contexto que a gente traz para vocês, a estratégia de long and short, especialmente a estratégia de long and short com cointegração, que é uma estratégia que ao longo do tempo demonstrou resultados satisfatórios. E a gente vai falar um pouco mais para vocês do que é que é isso. Uma coisa que eu noto bastante quando a gente fala sobre esses tópicos é que o pessoal se confunde, porque normalmente esses tópicos, eles vêm juntos, né? Então, quando se fala de long and short, cointegração, pair of trading, geralmente o pessoal associa tudo e coloca ali tudo na mesma cesta. Eu acho que o Wagner, ele tem propriedade para definir melhor esses conceitos e para falar o que é que é cada um, para depois a gente evitar essa confusão. E aí eu já te pergunto, Wagner, o que é que é o long and short dentro desse contexto? O que é que é pair of trading e o que é cointegração? Legal. Então, a gente olhou para o mercado financeiro, o histórico, olhou para operações de análise quantitativa, finanças quantitativas, que é onde a gente, o Vitor explicou muito bem, a gente dá um olhar mais científico para o mercado financeiro, uma visão com muita matemática, análise de dados e teste, né? Tem que validar teses, a gente chama de backtesting, a gente pega os dados históricos dos últimos 30, 40 anos e processa uma estratégia nesse período de 40 anos, vê como se comportou e aí, sim, consegue validar alguma tese, alguma teoria e uma estratégia e dentro das estratégias da análise quantitativa, o pair trading é uma muito interessante, é uma que eu venho estudando, a gente sempre troca algumas informações porque pair trading, eu vou trazer para vocês vários pontos positivos, vários pontos que se mostra uma análise com um risco controlado, um risco bem controlado, na verdade, e porque o pair trading dentro das finanças quantitativas é tão interessante. Então, começando agora trazendo o conceito porque o termo pair trading, long, short, com integração. Pair trading, quando começou-se essa operação, lá na década de 80 também, era chamado, utilizado o termo pair trading por operar dois ativos ao mesmo tempo. quando você não compra uma ação na bolsa, não compra um papel de um ativo de commodities ou de juros ou qualquer ativo, você sempre opera um par de ativos, é sempre pair trading. Então, é uma forma de operar dois ativos, é como se você estivesse criando um ativo sintético, que é a junção de dois ativos. E aí, a gente vai explorar isso melhor explicando o long, short. Essa operação de pair trading, a gente costuma fazer numa ponta, uma compra e na outra ponta, venda. Então, esse par de ações que a gente compra, que a gente fala, operar um par de ações, é uma compra e uma venda. Então, é um long, short, o termo em inglês, long para compra, short para venda. Então, a gente costuma fazer um compra-venda, um long, short. E aí, a cointegração é uma forma de operar o long, short. Então, o long, short não precisa necessariamente ser uma operação quantitativa, não precisa ser uma operação com tratamento estatístico, que seria a cointegração. O long, short, existem pessoas que operam de forma discricionária, que é um fundo ou um investidor que analisa dados de empresa e fala, dado ativo não deve subir, está num patamar de preço que vai ficar parado ou vai subir pouco e o outro ativo está num momento com uma boa perspectiva de alta. Então, eu vou comprar o que está com perspectiva de alta e vender o que está com perspectiva de ficar parado ou de cair. E aí, long, short, operando em duas pontas, a pessoa, ela ganha com o spread. Então, se os dois subirem, se os dois ativos subirem, se o comprado subiu mais, ela ganha. Se os dois caírem, o comprado caiu menos, ela ganha. Então, é uma forma também de neutralizar ou diminuir o risco sistêmico, que é o risco de mercado. O mercado inteiro cai, mas o seu papel comprado caiu menos, você ganhou. O mercado inteiro sobe, o seu papel comprado subiu mais, você ganhou. Lógico que tem a cerda do contrário, mas o risco sistêmico é quando você tem um risco mercado. Ah, é um estresse político que a bolsa caiu 5%. Os ativos caíram juntos, muito próximo, você não perdeu 5%. Pode ter ganhado ou pode ter perdido muito pouco. Então, uma operação long, short, compra e venda de ativos, ela costuma minimizar o risco sistêmico e quando a gente entrar em cointegração, que é onde tem a análise estatística, o tratamento estatístico para cointegrados, você consegue neutralizar o risco sistêmico, porque o beta vai tender a zero, o beta vai tender a neutralidade. Perfeito. No long and short, então, a gente poderia dizer que a estrutura dele, né, eu entro comprado numa ação ou num ativo que está subvalorizado e eu entro vendido num ativo que está sobrevalorizado, certo? Dessa forma, eu procuro tirar vantagem da, como eu posso chamar, da falta de equilíbrio, talvez, né? Que aqueles ativos, eles estão desbalanceados, então, eu tento tirar vantagem desse momento, né? Exato. Aí, a gente entrando, então, para a operação long, short, com cointegração, aí, dado que dois ativos são cointegrados, a gente vai esmiuçar um pouco melhor esse termo, né? Explicar um pouco melhor esse conceito, mas dado que dois ativos são cointegrados, então, a gente entende que eles se comportam de uma forma padronizada, eles têm uma, um spread, né? Uma, a média deles é zero, isso, eu estou operando o resíduo, eu também vou dar mais detalhes, tá? Mas esse resíduo, ele tem a média zero e a, que é uma média estacionária, uma média que vai ser constante, também vou dar esses detalhes melhor, e os view padrão também é constante, então, a gente está operando uma distorção, ele vai sempre tender a média, quando ele se, se distanciou da média, a gente acredita que ele vai voltar, por estatística, né? A probabilidade, muito maior, é dele retornar a média, só aqueles ativos que andam sempre de uma forma com um padrão, passam a quebrar esse padrão, você opera de uma forma de arbitragem estatística, acreditando que vai retornar o padrão, isso, por probabilidade, você está operando com uma probabilidade alta de acerto. então, você adota uma premissa que aquele spread, ele deveria, pelo menos em tese, ser um spread estacionário, e aí qualquer distorção que acontece naquele spread, você opera aquela distorção esperando, né, que aquele spread volte ao padrão que você esperava, então, mais ou menos esse raciocínio, né? É, estacionário, é quando você tem algo que não vai se mover, né? Então, uma média zero vai ser sempre zero aquela média estacionária, ele não segue uma tendência, ele não segue o movimento, ele vai sempre se manter, e o desvio padrão 2 e menos 2, né, a média zero, desvio padrão 2 e menos 2, é sempre se manter, então, se aqueles ativos se comportam de forma cointegrada, significa que a média vai ser estacionária e eles vão sempre retornar ao padrão, alta probabilidade de retornar para o padrão, retornar para o padrão, para a média. Perfeito. Só para a gente esclarecer um conceito que eu acho também importante falar para o pessoal que está ouvindo a gente, é o conceito da arbitragem estatística, né? Você falou agora há pouco que quando a gente usa essa metodologia dentro do mundo do long and short, a gente está fazendo uma arbitragem estatística, então, acho interessante salientar para o pessoal deixar claro isso, o long and short não necessariamente ele precisa ser feito com um arcabouço estatístico, certo? Você poderia fazer um long and short puramente escolhendo, arbitrariamente, escolhendo uma ação para entrar comprado e outra ação para entrar vendido. A partir do momento em que a gente usa, então, esse arcabouço da cointegração, a gente está aplicando, né, uma técnica estatística que vai fundamentar a nossa escolha. E aí, você falou que isso é uma arbitragem estatística, eu acho que vale a pena esclarecer um pouquinho, né, o que é a arbitragem estatística? Uma arbitragem estatística é quando a gente analisou que esses ativos são cointegrados, então, depois eu vou também detalhar, ainda não dei explicação do que é cointegração, né, a fundo, mas a gente analisou testes da estatística que esses ativos são cointegrados, então, quando eles se movem de forma fora da média, eles tendem a retornar para a média, então, aí que entra a arbitragem estatística, se eu tenho no meu modelo que aquele ativo, ele é cointegrado e eu analisei que a movimentação deles se distanciou da média, eu vou arbitrar, ou seja, eu vou fazer a minha operação de venda do que subiu a mais, compra do que caiu a mais, porque eu estou arbitrando que na estatística, né, que a probabilidade daquilo retornar à média é alta, e aí eles retornando eu zero a operação e ganho nessa diferença. Perfeito, basicamente, você está procurando uma ineficiência do mercado, você está operando aquela ineficiência, né, e aquilo, eu poderia falar que, de certa forma, isso tende a reduzir o seu risco, né, e diminuir a exposição ao mercado, porque você não está necessariamente exposto 100% à tendência de mercado, na verdade, você está neutralizando esse efeito, já que a sua operação, ela é uma operação centrada na divergência entre dois ativos específicos, certo? Correto, e quando a gente chega no coeficiente dessa operação, para ver a cointegração deles, a gente consegue chegar no beta do ativo A com B, então, se eu opero o beta neutro na minha operação, eu vou comprar uma quantidade de um, vender a quantidade de outro, com beta neutro, né, um número que me faça ter um beta neutro, então, meu risco mercado é zero ou próximo de zero, é muito baixo. Perfeito. Então, é ali que a estatística também contribui para você fazer uma operação sem o risco mercado, isso não significa que não tem risco, tá, pode acontecer desses ativos se discointegrarem no período, então, você vai ter um stop loss, vai perder na operação, mas o risco mercado, que é o risco sistêmico de mercado, ele não vai ocorrer, porque você está simplesmente operando a divergência de dois ativos. Perfeito, eu vou até aproveitar que você está falando disso aqui, eu acho que é bacana já falar de uma das perguntas já que o Bruno mandou aqui, vou até mandar um abraço para ele, obrigado pela pergunta, tem a ver um pouco com o que você está falando, ele perguntou assim, o Paris Trade precisa sempre ser acompanhado de co-integração, eu acho que tem um pouco a ver com o que você estava falando antes, que não necessariamente precisa, certo? É, existem operações long short com outras técnicas, então, análise fundamentalista, a pessoa pode operar long short comprando e vendendo, dado análise de dados, de informações das empresas, existe long short com outras técnicas, técnica de correlação, é uma técnica que dentro de alguns estudos eu já observei que não funciona tão bem, pelo menos na minha análise, no meu entendimento ali dos estudos não funciona tão bem, correlação, e a co-integração, existem outras técnicas, mas a co-integração é onde eu vi que fundamentado em backtesting, em análise da estatística, tudo aquilo funcionar melhor, dar resultados melhores em testes, então, é onde eu dedico mais estudo. Acho bacana isso que você falou, porque a gente estava até conversando antes, você tinha dito que você já tentou usar, você já testou, e eu acho bacana trazer para as pessoas aí que estão ouvindo a gente, que essa não é uma técnica puramente teórica, a gente já tem implementações dela com alguns resultados, queria que você falasse brevemente o que é que você viu, o que é que você sentiu aí ao aplicar ela no seu portfólio, você acha que é promissor, fala um pouco sobre os seus resultados. Tá bom, então, minhas primeiras análises práticas da operação backtest, pair trading, long short com integração, foi no Excel, eu aprendi, eu vou até agora dar um pouco mais de detalhes de como fazer na prática, lógico que eu não vou dar todas as fórmulas, ia ficar um pouco maçante até para o nosso formato, né, de podcast, mas eu vou discorrer alguns passos importantes para essa operação, então, falando como eu utilizo o long short na prática, como eu vinha utilizando, e como eu estou, vamos dizer, evoluindo isso, hoje eu comecei, na verdade, quando eu comecei a praticar, eu usava em Excel, fórmulas em Excel, e aí, como que eu fazia o passo a passo, tá, primeira coisa, é selecionar dois ativos, duas ações, do Ibovespa, no caso, do índice, então, eu sempre olhava as ações do índice, todas elas, e fazia testes para ver se elas eram cointegradas, e como que eu fazia isso no Excel, primeiro, eu fazia a regressão linear dos ativos, de dois ativos, e com a regressão linear de dois ativos, a gente pega o resíduo dessa regressão linear e faz teste de cointegração, tem alguns testes que são usados, o principal é o Dick Fuller, e o Dick Fuller ampliado, mais especificamente, é o que tem funcionado melhor, a maioria das pessoas usam, é o mais famoso, tipo de operação, é o mais famoso, então o Dick Fuller ampliado é o que eu foquei, e aí selecionando os ativos dessa forma, regressão linear de dois ativos, tratamento do resíduo, teste de Dick Fuller para validar se eles são cointegrados de fato, se é estacionário o resíduo, então eles são cointegrados, aí é uma parte de operacionalizar, comprar e vender, fazer a operação, aí a proporção que eu vou comprar e vender, então, desculpa, eu selecionei que eles são cointegrados, eu preciso ver a distância deles, então, ah, eles são cointegrados, então agora eu vou ver quando que eu quero entrar, quando o ativo tiver duas, dois esvios padrões ou mais de distância, porque aí eu acredito que ele vai retornar para a média, então, no meu modelo eu usava dois esvios padrões, então ele está com dois ou mais esvios padrões, eu entro na operação, aí vou comprar e vender, quanto, qual a quantidade que eu compro ou vendo, dentro da regressão linear, o meu retorno da regressão linear, eu consigo chegar no coeficiente angular, e aí eu consigo ter o beta de uma ação com a outra, esse coeficiente angular que é o beta, de uma com a outra, vai me dizer, 0.8, 1.2, então qual que é o rate, vamos dizer, uma ação, proporção de um, de uma ação para outra, então eu compro e vendo na proporção que eu descobri na regressão linear com o beta. perfeito, perfeito, cheguei nessa, no cálculo, dois esvios padrões, tomou essa distância, vou comprar, tenho o tamanho da posição que eu vou comprar de um ativo e do outro, aí a parte de fazer a ordem é onde eu tive mais dificuldade desde o começo, porque as ferramentas que eu uso de home broker, plataforma, não tinham ferramenta para colocar uma ordem com start, de entrada no ativo, por distância, por spread, então eu não conseguia falar, eu quero comprar, um exemplo, quero comprar Ambev e vender lojas Renner, mas eu quero comprar quando Ambev e lojas Renner tiver um spread de 1.2, a diferença tal, então eu não conseguindo operacionalizar isso num home broker, eu tinha que fazer uma boleta na mão e acompanhar o spread na tela, então eu pegava o Excel, aquele Excel online, que você baixa a cotação em tempo real, no Excel do Google, olhava a cotação, deixava o spread lá e aí ficava sempre acompanhando, deu entrada, comprava e vendia o ativo, depois eu tinha que ficar acompanhando, vamos dizer, quase o pregão inteiro dos próximos dias, para fazer saída, o meu spread que eu entrei agora está no spread de saída, então voltou para a média conforme a operação previa, vou vender e recomprar para encerrar a operação, então ficava muito manual. A maior parte das plataformas não são preparadas então para operacionalizar o long and short, né? Exatamente, e aí eu fazia isso de forma muito manual, depois eu comecei melhorar, então depois de fazer isso no Excel, eu passei a fazer no Python, porque aí no Python eu também conseguia melhorar como rodar isso para todos os ativos muito mais rápido, ter mais, né? Rodar muito mais simples, pegar o dick puller, tudo no Python, né? Você chama a biblioteca, faz de forma muito pronta, não precisa incluir tanta fórmula, então eu comecei a fazer o Python para selecionar o ativo, selecionar os dados, meu input, que é qual o beta das ações, qual a minha entrada, qual a minha saída, e ainda tinha esse problema de operacionalizar, fazer a compra e a venda na mão, na plataforma. Depois eu comecei, eu melhorei um pouquinho, em vez de ficar olhando para o Excel lá, a cotação, em tempo real, ficar vendo o spread, né? Se bateu ou não a minha entrada, bateu ou não a minha saída, eu aprendi a usar isso, pilotar isso no Trading View, tem uma fórmula que você plota com esses dados que eu peguei da minha regressão, ah, o beta, todos os dados da minha regressão, eu consigo pilotar no Trading View, então o Trading View me dá exatamente o zero, que é a minha média, o desvio padrão para cima e para baixo que eu quero, e a movimentação de preço que é o resíduo, eu consigo pilotar o resíduo no Trading View, então eu consigo ver, ah, o resíduo passou de dois descoardões, faço a operação, agora voltou para a média, consigo ter alerta, então o Trading View eu consegui pôr fórmula, me ajudou e a gente pôr alerta. Você lembra o nome dessa fórmula lá para o pessoal que está ouvindo aí e não usa tanto o Trading View, talvez eu começar agora, como que a gente encontra lá? Eu mesmo não sabia disso lá no Trading View. Na verdade, cara, isso aí, você não precisa mexer em ferramenta nenhuma, você vai colocar, onde você põe o ticker do ativo, você vai colocar a fórmula lá, o ticker do ativo é igual a Tantan vezes Tantan, a fórmula vai no ticker e aí quando você plota o gráfico, ele já te dá o resíduo, você está ploando, em vez de monitorar a variação de preço de um ativo, você está vendo a variação de preço do resíduo, a própria fórmula você já joga lá no ticker. É muito legal, depois eu vou dar isso em detalhes, isso vai ser legal para o próximo vídeo, a gente mostrar no Excel, no Python e no próprio Trading View, na prática, como analisar isso, aí você põe a média, traça linha para média, traça desvio padrão, tudo isso no Trading View com as ferramentas de linha mesmo. Muito bacana, eu acho que a gente agrega bastante a vida do pessoal mostrando isso, que a gente sabe a dificuldade de implementar esse tipo de coisa e ter isso vai ajudar muito. Inclusive, você está falando, se conecta um pouco com a pergunta que está aqui, uma pergunta do Almi, até mandar um abraço para ele, ele já fez alguns cursos com a gente, ele perguntou, pensando em automatização, qual a melhor estratégia para acompanhar cotações? Na sua experiência, o que você viu até agora, pensando em automatização, o que é melhor? Para acompanhar cotações, esse ponto que eu falei foi uma otimização boa, porque eu fazia isso no Excel, e o Excel, você tem que ficar olhando, não tem aviso ou se tem, dá mais trabalho, eu plotando isso, o resíduo, no TradingView, foi uma otimização muito boa, porque aí dá para acompanhar o seu pertrade, você está vendo o resíduo da sua operação, você está dando entrada, dando saída, para monitorar a cotação, isso foi muito importante, e o Python também é muito legal, porque o Python, você pega o ativo naquele dia, naquele horário, e roda para ver se está com integrado ou não, para selecionar ativo, trazer os parâmetros que você vai usar na operação, então, o que eu tenho usado mais para acompanhar é o Python, o TradingView agora com essa cotação aí. É, o Python realmente eu acho que seria o mais indicado, porque dá muita liberdade, aí dentro do Python você teria que ver as bibliotecas, ver as ferramentas, acho que talvez você conseguir conectar isso ao MetaTrader também, para ter um dado com um delay menor, você consegue ter o dado quase que ao vivo ali, eu não fiz essa conexão ainda, mas quem tem feito tem falado isso. Isso de conectar com o MetaTrader, eu acho que é um avanço muito bom, porque além de você ter a cotação em tempo real, você está pegando o pregão ali da plataforma mesmo, você também pode boletar pelo Python, pelo MetaTrader, então, além de você analisar, que é o que eu faço no Python, você operacionaliza também, porque você está com Python e MetaTrader juntos, então você consegue automatizar também a entrada, a saída, o stop, essa parte é um avanço, eu ainda não avancei muito nessa operação, Python e MetaTrader, mas é algo que está no meu radar. É, está no nosso radar, parece ser bem promissor mesmo e a gente pretende daqui a um tempo mexer nisso. É, eu diria que algumas lições de casa que eu tenho hoje é buscar uma plataforma, seja uma plataforma pronta, seja uma plataforma de trading, de algoritmo em trading, alguma plataforma para eu operacionalizar, seja construindo tudo na mão ou algo mais pronto só para eu parametrizar com o meu setup. Perfeito, tá. Pode fazer mais uma pergunta, aproveitar para fazer algumas perguntas aqui se encaixar? Claro. Tá, vamos lá. A pergunta aqui do Leandro, mandar um abraço para ele aí, agradecer pela pergunta. sei que algumas correlações para fazer o long and short são bastante conhecidas pelos especialistas, como Hold Investida, Itaúsa, ITSA4 versus Tube4, ou empresas do mesmo setor, como CSNA3 versus Usim5, Usimini. Mas no caso da cointegração, seria possível correlacionar ativos aparentemente desconexos? Um exemplo meramente fictício que ele deu, o boi gordo versus Qualicorp, Qualicorp. Legal. Seria possível? Excelente pergunta, Leandro. É, excelente pergunta. Isso vai esclarecer para muita gente que tem dúvida pensando assim, né? Esse tipo de operação são ativos que se comportam muito parecido e que são do mesmo setor. Ou são a mesma empresa, né? Petro3, Petro4, que é a ONPM, Itaú, Itube3, Itube4. Então, Leandro, a sua pergunta, a resposta é sim. É possível fazer isso com ativos de setores distintos ou ativos totalmente descorrelacionados? Até porque a operação por cointegração, ela não busca correlação. Agora eu vou entrar num ponto importante, tá, gente? Por que a correlação é tão ruim para essa operação? Muita gente achava que a correlação era o correto. Ah, eles andam juntos, alta correlação, e a hora que desviar o padrão deles, eles vão retornar. Então, o problema é que a maioria, a grande maioria da correlação na Bolsa, ela é aleatória. Ela existe, mas sem um motivo estatístico, sem um princípio. Ela não tem o porquê de ser, ela é aleatória. Se você fizer cálculos, você vai ver a maioria da correlação, ela ocorre de forma aleatória. Então, ah, eles andam juntos, mas não tem uma matemática por trás disso. Então, ele te atrapalha, você está trabalhando com dados aleatórios. Agora, o co-integrado, não. O co-integrado é quando a matemática resolve o problema, a estatística, né? A estatística resolve esse problema. Você está operando pelo... Você está tirando a aleatoriedade. Quando você vê dois ativos, faz a regressão linear e opera pelo resíduo, o que é esse resíduo? É o aleatório. Então, você tirou a aleatoriedade da movimentação dos ativos. Você está operando pelo resíduo. É o fator desconhecido da estatística. Então, você tira o resíduo dele. É uma forma que a estatística resolve um problema. A correlação, não. A correlação, ela é muito mais aleatória do que explicada. perfeito, perfeito. Então, não bastaria simplesmente olhar para dois ativos e falar, esses dois ativos são muito correlacionados, então a gente vai evitar de comprar os dois. Só que aí, na verdade, que está a oportunidade, porque eventualmente dois ativos co-integrados, eles podem sim ser altamente correlacionados. É, co-integrados, eles trabalham de forma junta matematicamente, vamos dizer. Legal. Co-relacionados, eles podem se movimentar de forma parecida sem um motivo, sem uma explicação de forma totalmente aleatória. Sim, sim. Perfeito. Temos mais algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Temos duas perguntas do André, vou dar um abraço para ele também. Como identificar os pares para se realizar uma operação de long and short? Eu acho que basicamente você já respondeu, né? Esse ensaio. A gente já falou, mas reforçando aí até de forma resumida, você tem que, em primeiro lugar, pegar pares que estão no índice, isso é fundamental. E o mesmo índice? No mesmo índice. A gente costuma usar a IBOV, mas a gente usa IBRX, outros índices. Então, tem que participar do mesmo índice. Lembrando, o índice, ele muda de quatro em quatro meses, então ele é atualizado, você tem que sempre monitorar isso, rodar de novo para ver se está cointegrado ou não. isso a gente faz sempre para os períodos, 100 dias, 110, 120, 130, a gente testa vários períodos e pelo menos em três períodos a cointegração tem que ocorrer. E aí, então, resumindo, tem que estar no índice, tem que estar cointegrado, a escolha dos pares, e a movimentação dele tem que ter saído da média. Ah, movimentou, conduziu os padrões acima da média, você opera, essa é a escolha. Eles têm que ter saído da média porque você espera que eventualmente eles vão voltar à média, que seria quando você encerraria a operação. Exato, você opera, a distorção, eles saíram da média visando uma probabilidade alta deles retornarem à média. Bacana, outra pergunta dele aqui, estratégias de pairs trading vão ser sempre pouco correlacionadas com o mercado? Sim, sempre. Conforme também a gente já citou mais explicando aí melhor, o fato de você estar comprado em um ativo e vendido em outro, o fato da proporção da compra e venda ser pelo beta, neutralizando o beta, beta neutro, você não tem correlação com o IBOV, não tem correlação com o índice, você neutralizou a correlação de mercado. Então, você pode sim ganhar, pode ocorrer perda, não estou falando que é uma operação 5%, não existe, mas você tem alta probabilidade de ganho pelo retorno à média e descorrelacionado, o mercado pode subir muito e você não ganhar, pode cair muito e você não perder, não tem correlação com o mercado. A gente espera, na verdade, frente à teoria desenvolvida e à forma como a estratégia funciona, a gente espera realmente que a correlação com o mercado seja baixíssima, como o Wagner falou, ele neutraliza esse efeito, já que você está olhando para dois ativos específicos. Vamos ver... Aproveitando essa pergunta e trazendo também um pouco da visão conceitual do mercado quante, dos fundos quante, uma das grandes qualidades que o mercado quante tem é a baixa correlação, porque tem muita gente que investe no mercado financeiro e que quer algo fora da correlação. Ele está exposto à economia no Brasil porque ele trabalha no Brasil. Ele está exposto à economia no Brasil porque ele investe em empresas no Brasil. Ele está exposto a risco porque a renda fixa dele também está exposta seja banco, seja tesouro, tem alguma exposição de risco. Então, eles querem um risco negativo ou neutro com o risco de ativos que ele tem. Então, essa descorrelação, correlação baixa, correlação inversa, é importante também para a diversificação fazer sentido. Perfeito, perfeito, entendi. Temos mais uma pergunta. O Almi mandou outra pergunta. O time frame mais indicado para operar long and short é diário? O que você acha? Time frame mais indicado? O mais indicado para operar um long and short é diário? Acho que talvez a disponibilidade dos dados, acho que é isso que ele quer dizer. Essa pergunta eu vou dividir em duas formas que eu não sei exatamente se ele está perguntando o time frame para análise dos dados, para olhar as cotações e aí sim selecionar os ativos, selecionar a operação ou se ele está dizendo o time frame para operar diário, se ele é no intraday, se ele opera faz a compra num dia e tal. Imagino que seja a segunda opção, tá? Eu acho que foi a primeira. Ah, você acha que foi a primeira? Porque, às vezes, quando a pessoa fala de um day trade, ele fala operar no gráfico de uma hora, de 15 minutos, para operar no intraday, compra e venda no mesmo dia. Normalmente, no diário, você vai ter uma operação para alguns dias que é o swing trade. Então, acho que ele quis dizer no diário, cotação dia por dia e a análise de dados que a gente faz é no diário. A gente olha o gráfico, a cotação de todos os dias no intervalo de 100 períodos, 110, 120, tem os períodos que a gente analisa. Então, é cotação diária e a operação, normalmente, um swing trade, você entra, carrega por, tem isso também um ponto que a gente ainda vai detalhar, mas o meia-vida, qual o prazo de uma operação de long short. Então, tem um prazo, mas em média são alguns dias ou algumas semanas. Bacana, bacana. Então, talvez seja até possível, mas realmente eu nunca vi pessoas fazendo long and short dentro, no intraday. eu acho que não é tão factível, o que você acha? É, seria uma operação um pouco, porque pensa que uma distorção ocorrendo, ela leva um tempo para ser corrigida. Então, uma distorção seria mais um HFT, que é uma operação de alta frequência, operar distorções no curtíssimo prazo, não é o comum de um long short. Ah, entendi. Então, basicamente falando, acho que resumindo isso que você falou, a distorção, ela precisa de um tempo para ser verificada, para ser analisada, né? E se a gente faz essa operação no intraday, são poucos dados para de fato você concluir que há alguma distorção. Então, você precisa de alguns dias realmente para verificar. Então, acho que sim, esse é o time frame mais indicado. É, eu posso até trazer um problema que um colega teve essa semana analisando dados, que é um problema que seria, ocorreria no caso da pessoa fazer day trading com long short. Um colega, ele falou assim, Wagner, eu estou com um problema assim, eu estou compilando dados históricos dos últimos anos e aí, depois que eu vou analisar isso para fazer uma operação, eu estou levando muito tempo, porque como que se testa pares de ações de 100 ações, né? Todas as possibilidades de pares, né? É um número altíssimo de testes. Então você tem milhares e milhares de possibilidades de pares, até porque você pode ter compra de A e venda de B ou compra de B e venda de A. De B e venda de A, exato. Isso também, então você multiplica por dois o resultado das suas possibilidades também. Então são muitos dados para você conseguir compilar para chegar em operações. Olha, estão com integrados, estão com o desvio padrão, tudo para operar. Então, se leva tanto tempo, como que você vai fazer isso no intraday e operar bastante dado para análise para fazer uma operação muito curta, né? Você já vai ter perdido o bonde andando, já passou, né? É muito tempo. Já gastou a hora para preparar os dados para operar no mesmo dia, né? Fica um pouquinho difícil. Bacana. Cara, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. vamos ver o pessoal no Instagram e no WhatsApp também. Se não, basicamente é isso. Então estamos chegando à reta final do nosso episódio, né? Já estamos aí com mais ou menos uma horinha. Queria primeiro agradecer todo mundo aí que ajudou a gente mandando perguntas, mandando dúvidas. A intenção desse episódio era justamente essa, ter uma abordagem um pouco mais superficial, né? Trazer essa discussão à tona, que são temas importantíssimos dentro do mundo das finanças quantitativas e eventualmente, né? A gente vai entrar mais a fundo nesses tópicos, vai ter mais, mais... Obviamente no podcast a gente não tem como apresentar fórmula nem nada, mas a gente vai aprofundar, vai falar mais sobre isso. E aí, Wagner, na verdade eu queria deixar com você para você finalizar, né? Se você quiser abordar mais um tópico, se não, acho que a gente já pode ir para a finalização do nosso episódio. Ah, legal. Ah, cara, não vejo assim em mente algum assunto para concluir, a gente conseguiu aí passar uma boa visão, né? Desde o conceito, um pouco de história, é algo que a gente gosta, acaba se empolgando aí para falar bastante, e detalhes, né? Como isso é usado, existe na prática e tudo. Então, dessa parte não tenho algo a complementar, não. Só agradecer, dizer que o Trading com Dados está de parabéns aí desde os podcasts, vídeos, acompanho, eu gosto e sempre recomendo, né? Tem bastante colega interessado nesses temas, eu estou sempre passando como referência. E também mandar um abraço especial lá para o pessoal do grupo, Finanças Quantitativas, um grupo que o pessoal me surpreendeu muito, né? Tem um nível altíssimo, de repente eu me vi no meio de doutores, PhDs, né? É bem elevado mesmo o nível das discussões lá. É, eu criei um grupo com uma pretensão, sim, de trocar informação, buscar pessoas interessadas, mas vou dizer que fui surpreendido positivamente. Tem um pessoal de um nível altíssimo, uma troca muito rica. Eu nunca precisei moderar o grupo, até porque o pessoal é totalmente maduro e sempre com uma riqueza enorme de informação, de discussão. Às vezes eu tenho dificuldade para acompanhar, preciso ler muito para entender o que está sendo discutido, mas é ótimo. Então, um abração para essa turma, um abraço para a Marlene, minha esposa e o Guilherme, meu neném. Excelente, cara. Abraço dado aí, vão ficar famosos, com certeza. Cara, na verdade, a gente que tem que agradecer, né? A gente sabe como esse tópico ainda está... Esses tópicos, nessa área, na verdade, estão engatinhando no Brasil. A gente tem uma missão muito especial aí de levar essa informação, de esclarecer para as pessoas esses conceitos das finanças quantitativas, tirar um pouco esse mistério, né? Essa pecha de... Parece que é tudo caixa preta, é um negócio difícil de entender. Bicho de sete cabeças, não é. A gente trabalha com isso há um tempo, a gente gosta bastante, vai levar, com certeza, muito mais conteúdo, né? Então, agradeço, na verdade, a sua disponibilidade, a sua participação, mais uma vez. É o primeiro episódio aqui do Wagner no nosso podcast. Já teve encontro de finanças quantitativas, mas esse é o primeiro episódio dele, com essa participação bem relevante. É o primeiro de vários, a gente vai fazer outros encontros nesse sentido. Uma coisa que eu acho bem relevante mencionar aqui, o Wagner tinha me mandado um artigo, eu vou só mencionar aqui para vocês, pessoal, para quem quiser ter mais curiosidade, quem tem mais curiosidade e quiser depois dar uma aprofundada, existe um artigo de nome, Arbitragem Estatística, Estratégia Long Short, Pairs Trading, Abordagem com Cointegração Aplicada ao Mercado de Ações Brasileiro, do João Caldeiras. Eventualmente, até se o João ouvir a gente aqui nesse podcast, já mandar, deixe já o nosso abraço para ele, né? Um artigo muito bacana, a paper muito bem escrito, a gente usou aqui como referência aí para discernir alguns conceitos. Então, é isso, pessoal. Agradeço todo mundo que ouviu a gente aqui até o final. Grande abraço, né? Fiquem ligados que vem mais episódios sobre esse assunto. Long and Short, Pairs Trading com Integração. Agradecer bastante aí o Wagner mais uma vez, né? Meu grande abraço, cara, muito obrigado. e até a próxima, pessoal. É isso, fiquem ligados que vem muito mais por aí. E valeu!